Calma aí pessoal, a noite eu dormi na impressa aqui do rango E aí gente, como é que tá o senhor? Dormindo aí? A gente tá lá, rapaz Bebeu uma cervejinha? Acabou? Acabou? Acabou ou toquei? Não, agora tá vendo? Tirei o cu de sair Tirei? É antigo, né? Pastão, antigo Olha, antigamente as meias ficavam de sair, mãe Onde você bebe? Tá ali, ó Abre lá Ó, antigamente as meias ficavam mais peladas Ó, mas sem um pouco, aí você vê isso Olha lá Olha ele pro segundo É pra você ver É pra você ver Nossa, eu tô... Lol, lol Olha ele pegou um guaraná Tchau lá Pessoal Guaraná, queridos Te mata daqui 15 anos Já era pra você estar morto Já nunca bebeu essa merda? Já sim Olha, gente Como o tempo tá lá Aqui, ó De fora Não quer focar? É porque sua cara é muito feia pra focar Não, agora focar Não, agora focar Não, agora focar É porque não podia ter Cês gostam de um trem desse? De um youtuber porco Bora andar Dormindo sentado, hein? Dormindo sentado, hein? Né, galera? Vai deita lá, Titatu Se ele tá ruim aí, ei É, Titatu É, Mauricinha Deita lá, pra você descansar, ué Tá bom? Tá bom, Titatu Tá bom, Titatu Vai deitar, vai Ai, Scoopy Tudo isso aí, né? Tudo isso aí Não sei nada Vai ser ele Cunhado já vindo, né? Outro, amigo Só abraçou comigo, não Esse não que é bom A mente era bem mais amostrada o povo Olha isso aí Olha isso aí Fala, não Não dá pra ver Falou, pessoal Felizmente Deixa o like, inscreva-se no canal Assine o assinador de, sei lá Notificação E a certificação Olha a situação da criatura Que tadinha Bebou pra caralho Não vou matar o tempo Não vou matar o tempo Falou Deixa o like Vuuu